Deputadas e deputados, façam o seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a situação dos leitos de CTI da macro-região de Barbacena e seus impactos na defesa dos direitos individuais e coletivos e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Terceira fase, a terceira parte, está aberta a primeira fase, passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Eu vou convidar a tomar assento aqui o senhor Otávio Augusto, que já está aqui presente, que é o diretor-geral da Policlínica de Barbacena. O senhor Arthur Bernardo, presidente do Conselho do Instituto Maternidade. Seja bem-vindo. Chamar o senhor Marcelo Henrique, diretor assistencial do Hospital Policlínica de Barbacena. Bom, nós convidamos ao secretário de Estado de Saúde, Fábio Baqueretti. Nós convidamos também representantes do Ministério Público para estar presente. Felipe Rocha, que é o defensor público de Barbacena. Várias outras pessoas. Infelizmente, já é a segunda vez que a Secretaria de Estado de Saúde não manda representante. Na primeira reunião que nós solicitamos, eles informaram que não tinha pessoas para vir. Então, eu tenho certeza que eles estão nos assistindo agora, lá da cidade administrativa, no seu ar-condicionado. Quero informar a vocês que as próximas audiências públicas que eu vou fazer, eu vou convocar o secretário de Estado para sentar aqui. Porque, se eles acham que vão tratar nós, deputados da Assembleia, dessa forma, vocês são muito errados e podem ter certeza que vocês vão ser convocados para estarem aqui. Nós recebemos uma justificativa aqui, que não vale nem a pena ler, da Secretaria de Estado de Saúde. A ausência de algum representante. E nós tivemos aqui também, da primeira promotoria de justiça de Barbacena, o promotor de justiça, infrafirmado com atribuições perante a especialidade de defesa de saúde dos idosos, pessoas portadoras de deficiência e portadores de sofrimento mental da comarca de Barbacena, agradece o convite para participar da audiência pública, agendado para o dia 11 de dezembro do corrente ano, e comunica a impossibilidade de comparecimento a este evento em razões de compromissos profissionais. Estava conversando aqui com o senhor Otávio, nós vamos colocar a apresentação que nós fizemos parte dela na última audiência que estava tratando deste mesmo assunto. Nós temos alguns fatos novos que a gente vai apresentar aqui. Vou abrir a palavra para quem quiser falar aqui presente, aos amigos que estão aqui na mesa, e também fazer um encaminhamento. Eu já comecei uma tratativa no Ministério Público Estadual para a gente tentar fazer uma composição de todos esses itens que foram elencados na nota técnica, do parecer técnico, desculpa, do indeferimento que impossibilita o alvará sanitário do CTI da Policlínica, que é um dos instrumentos para poder avançar a documentação para o Ministério da Saúde para conseguir habilitação de acordo com o programa do PAR. Vou apresentar aqui, vou falar um pouco sobre a apresentação. Muitas pessoas que estão aqui presentes não estavam na última reunião, então é importante a gente relembrar da importância desses números, que para muitos não assustam pelo que nós estamos sentindo aqui. Nós fizemos uma apresentação falando sobre os leitos de CTI da macro região de Barbacena. 15 leitos estão no Hospital Ibiapaba, que até sexta-feira agora, pela informação que nós vimos na imprensa, eles conseguiram a habilitação da radioterapia. É um grande avanço no aspecto do SUS, importante destacar. A Santa Casa de Barbacena tem 15 leitos de UTI também adulto. O Hospital Regional de Barbacena tem 10 leitos. Em Conselheiro Lafayette tem o Hospital e Maternidade São José, com 15 leitos. E o Hospital Santa Casa de Misericórdia de São João del Rey 10, e o Hospital Nossa Senhora das Messias, 20 leitos. Foi informado pelo próprio Superintendente Regional de Saúde da região de Barbacena, que tem ausência de 19 leitos de UTI na macro região. E a gente sabe que houve algumas desabilitações dos últimos tempos agora, aumentando ainda mais o número do déficit, passando para 80 leitos apenas funcionando na macro região. Então, mostra ainda mais a importância do funcionamento do CTI da policlínica. A gente colocou, né, conforme o Superintendente Regional de Saúde de Barbacena, cinco leitos de UTI serão desativados na macro região centro-sul. Passando Barbacena para 40 leitos, Conselheiro Lafayette, 12 e São João del Rey, 28. Segundo os dados do SUSFACIO, de janeiro a novembro de 2023, houve 346 óbitos de pacientes à espera de um leito de UTI na macro região de Barbacena. É um número alto. A gente vai mostrar também a quantidade de falta de leitos em todo o estado de Minas Gerais. Então, a gente consegue mensurar o tamanho das perdas que poderiam ser evitadas. Na última audiência, eu falei que ali são números. Lá fora são vidas, pais, filhos, mães. E a gente precisa sempre fortalecer e trazer o que é possível ser feito. A boa política. É importante destacar que a barreira que nós estamos encontrando aqui em relação a esse alvará sanitário, quem vai financiar o funcionamento é o governo federal, não é o governo estadual. E a barreira é no governo estadual. Então, se já funcionou, nós temos a certeza que pode continuar funcionando e fazer, claro, as melhorias que são possíveis de ser feitas ao longo do tempo e até mesmo alguns itens aqui, a gente entende que são altamente supérfluos, perto de toda a grandeza do trabalho que é feito dentro de uma UTI. Eles estão discutindo aqui até a questão de trilhos de portas. Então, a gente vê que realmente é um exagero toda essa legislação que estão alegando. Um ponto importante que nós não apresentamos na última audiência é que a Defensoria Pública de Minas Gerais já instaurou um procedimento administrativo de tutela coletiva para melhorar o atendimento da Desemana de Saúde da Macrorregião sobre a falta de leitos que tem na cidade de Barbacena. Eu tenho certeza que muitos têm visto e vivem diariamente a dificuldade de transferências e acharem serviços de leitos de UTI para transferir esses pacientes. Importante destacar que nem sempre os leitos de UTI, eles necessariamente trabalham somente na urgência e emergência. Eles utilizam também para fazer procedimentos eletivos, mas que precisam da UTI como uma retaguarda. Então, eu tenho certeza que não só na urgência afeta a vida da população de Barbacena e região, mas também das pessoas que estão bem, que estão aguardando anos por algumas cirurgias e, a cada dia que se passa, os leitos estão sempre ocupados pela escassez de leitos e dificultando ainda mais esse atendimento eletivo que precisa ser também feito. Novamente, a gente usa dados que foram emitidos pelo próprio superintendente regional de saúde, que é o Renato Reis, que representou a Secretaria do Estado de Saúde na audiência do dia 29. A Macrorregião Centro-Sul tem necessidade de 107 leitos de CTI. Esse déficit de leitos já causou 346 mortes entre janeiro a novembro. Na tela aqui, aparece os 334, mas é porque a gente estava utilizando outros meses anteriores, a gente conseguiu a atualização, chegando a 346. Parece pouca diferença, mas são vidas. Está aí um grande número que a imprensa... Nós vamos mandar um release para toda a imprensa do Estado, por macro-regiões também. Esse é o número do déficit de leitos de UTI em Minas Gerais. Em todas as suas macro-regiões, nós temos um número total de déficit de 382 leitos. Se nós estamos falando que 19 geraram uma perda de em média de 346 vidas, você imagina quantas vidas estão sendo perdidas em todo o Estado de Minas Gerais. E a gente precisa reforçar novamente, quem vai financiar todo esse funcionamento é o governo federal. Nós estamos aqui com um projeto de lei na síntese, para quem não quer entender, não vai entender a importância do fortalecimento de um hospital filantrópico, de uma boa política pública. Eu fui secretário de Saúde há cinco anos. Nós temos hoje um entendimento claro, e eu acho que todos têm. Quem mantém plano de saúde hoje no nosso Estado e no nosso país é o SUS. Ele que mantém toda a estrutura. Por quê? O plano cobra do cidadão e ele paga só quando o cidadão precisa do serviço, quando ele é prestado. E quem mantém a porta aberta desses hospitais filantrópicos, que são mais de 315 em todo o Estado, é o SUS. Por que os planos de saúde não abrem hospital? Porque ele tem que manter o hospital funcionando 24 horas, independente da demanda. Então, quem faz o ônus é o SUS. e quem faz a parte financeira, você não vê o plano de saúde quebrando. Então, o que é importante a gente destacar aqui? Tem uma legislação que todo equipamento que é doado para um hospital filantrópico referente a recursos do Fundo Estadual de Saúde, ele tem uma cláusula de 100% SUS. Ótimo, até aí tudo bem, nós concordamos. Só que o Supremo Tribunal Federal pacificou que todo paciente que tem plano de saúde e é tratado pelo SUS, o plano tem que ressarcir o SUS. Justo. Nós temos que fazer isso, concorda? Porque tem pessoas que utilizam o pronto-atendimento, a urgência e a emergência do leito, e ele tem plano. Às vezes, ele não dá tempo de transferir esse paciente, então, o plano tem que ressarcir o SUS. Só que ele está ressarciando o governo federal e não o hospital que prestou o serviço. E nós estamos tentando mudar essa legislação. da seguinte forma, todos os equipamentos que são doados pela Secretaria de Saúde aos hospitais filantrópicos, no mínimo, aquele equipamento tem que tratar 60% SUS e 40% particular. Mas por que esse parâmetro? Porque é a lei da filantropia, 60% de atendimento SUS e 40% particular. Para que isso? Para que os hospitais filantrópicos possam credenciar e contatualizar os planos de saúde com todos os procedimentos. então evita do governo federal cobrar o plano e permite que o hospital cobre o plano e esse dinheiro fique dentro do hospital, por exemplo, da policlínica para que ele possa utilizar isso para aumentar ainda mais o seu atendimento. E o que é importante? A cada momento que ele atende um particular, ele tem que começar a atender o SUS por causa do percentual da filantropia. Se ele aumentar muito o particular, ele tem que aumentar também o SUS, porque senão ele perde essa filantropia, aí ele perde a isenção tributária que ele tem, a patronal que é do INSS. Então, é uma discussão que nós temos que fazer aqui dentro da Assembleia para corrigir isso. Tentamos de forma administrativa na Secretaria de Estado de Saúde, mas, infelizmente, por a gente ser oposição, nem lá nós somos bem recebidos. Mas, ninguém se discute saúde com esse ideologismo. Nós temos que fazer a construção da melhor forma possível. o que a gente quer é realmente que faça um fortalecimento dos hospitais filantrópicos para poder a política pública chegar na ponta. Nós mostramos a assessoria aqui da casa para a gente conseguir avançar esse projeto. 180 milhões de reais no ano passado os planos do Estado de Minas Gerais pagou o governo federal. Quanto que nós poderíamos estar fazendo com esse recurso dentro dos hospitais filantrópicos para Minas Gerais? É um dinheiro que está indo embora e, mesmo assim, a gente ainda encontra barreiras para conseguir fazer um fortalecimento. Não vai ter prejuízo nenhum para ninguém. Por quê? Porque o paciente já é atendido, já é gasto pelo SUS, o SUS que investe naquele paciente e é justo porque o SUS é universal. Então, essa é a grandeza de fazer uma política que realmente funcione. E aí, vêm os números desse e quando nós vamos ter o fiscaliza, quando o secretário de Estado tem que vir aqui na Assembleia para prestar contas do seu serviço, parece que não tem nenhum problema no Estado de Minas Gerais. Nenhum. Na neonatologia, que nenhuma criança morre por falta de leito, que o adulto com pneumonia por falta de UTI morre. Uma simples pneumonia. Nós mostramos os números aqui na última reunião, o número de óbitos que tiveram em relação à falta de leito de UTI. A maior parte é pneumonia. Então, o que significa? Era possível sim salvar a vida dessa pessoa. Então, está aí, 382 leitos que faltam no nosso Estado para fazer o SUS funcionar da melhor forma. nós mostramos as imagens dos leitos que tiveram mais de 3.500 atendimentos na pandemia, que funcionaram muito bem servindo ao SUS, servindo a todos e que foi desativado em agosto de 2022, os 10 leitos. São várias exigências que a Anvisa tem solicitado para conseguir fazer a habilitação desses leitos. São em torno de 43 leitos. Houve já uma resposta da própria Policlínica superando alguns pontos e a gente gostaria de deixar aqui um encaminhamento para a reunião. Eu já estou conversando com o Ministério Público, conforme eu citei, para a gente tentar sanar essas questões o mais rápido possível e tem itens aqui que realmente não são possíveis devido à questão estrutural da Policlínica. Então, a gente acha que são itens que podem continuar funcionando da forma como funcionaram na Covid. Não teve nenhum desastre? Teve? Alguém morreu por causa de uma rampa que tem um pouquinho de um declive a mais? Não. Então, são itens que, no nosso entendimento, são supérfluos. Nós vamos pedir uma mediação pelo Ministério Público, pelo Compor, é onde vai chamar a Secretaria de Estado de Saúde através da Superintendência Regional de Saúde que emite o Ovará junto com o Hospital da Policlínica. Acredito também a importância de trazer a Secretaria de Saúde de Barbacena para essa discussão para a gente tentar superar todos esses itens. E, alguns itens, a gente conseguir, de alguma forma, não só apresentar a solução no projeto arquitetônico, mas também na execução, não é, Otávio? Para a gente conseguir avançar isso. Então, esse vai ser um dos grandes encaminhamentos que nós vamos poder fazer aqui. Como eu disse, a Policlínica já respondeu fazendo várias considerações. Nós temos aqui a resposta da própria Policlínica em relação item a item. Muitos já foram realizados. Então, é importante a gente levar isso para o Ministério Público. Vou contar um caso para vocês para terminar a minha apresentação. Eu estava descendo para o plenário e encontrei com uma pessoa e falei assim, olha, eu tenho uma denúncia para te fazer, tem um cara que precisa, uma pessoa que tem coragem de enfrentar o governo. Então, marca a reunião. Marcou no mesmo dia, o Estado de Minas Gerais compra seringas para distribuir aos municípios, à Secretaria de Municipal de Saúde, para fazer as campanhas de vacinação. Então, o Estado compra a seringa e entrega para o município para aplicar. O Estado de Minas Gerais, desde os últimos cinco anos do governador Zema, do governador Pimentel, de todos antes, eles sempre compraram a seringa mais barata e ela é altamente suficiente para a aplicação da seringa, da vacina. Qual que é a diferença? A seringa que sempre foi comprada, ela tem um suporte que trava a seringa no momento que ela for aplicada. E você não consegue destravar a seringa. Para quê? Quando ela for descartada, não tem nenhum tipo de acidente. Tanto para quem manuseia o lixo dentro do hospital ou profissional de saúde, até mesmo a segurança do paciente e a garantia de que a seringa não vai ser reutilizada. É um grande ponto. O Estado quer comprar um item que ele não fica conjunto com a seringa. Ele fica solto e a pessoa tem que colocar. Três vezes mais cada. Aí, por força do bem maior, eles colocaram isso porque tem uma lei de 2010 que obriga que seja essa seringa. Ela seja solta para ela ser conectada depois. Nós estamos falando de um impacto de 60 milhões de reais nos cofres públicos anuais. Apresentei para a SES, apresentei para o governo. Nem resposta eu tive. Sabe onde tive que ir? na promotoria. Se eu não me engano, até segunda-feira da semana que vem para responder por que estão fazendo isso. Se nos últimos cinco anos, quando a lei estava em vigor não usada, por que está usando agora? E o que é pior, somente um fornecedor no país tem a patente de fornecer essa seringa. Vocês acham que tem alguém ganhando com isso? Isso é a política do bem? É a mesma situação aqui. Nós temos que levar isso para o Ministério Público, para a promotoria, para tentar resolver isso aqui o mais rápido possível, já que não querem resolver de forma amigável, que eles respondam na justiça. E nós pedimos o cancelamento do pregão, apresentamos uma nova lei para alterar essa exigência que está em lei desde 2010, essa seringa. Já passou na CCJ, que é a principal comissão que discute a constitucionalidade do projeto, está parada na Comissão de Saúde. a gente espera que quarta-feira ela esteja na Comissão de Saúde, para a gente tentar aprovar ainda esse ano para corrigir isso e tentar pegar esses 60 milhões e botar dentro dos hospitais, para que eles possam fazer realmente a política do bem e fazer o que a Constituição exige, que é servir o povo. Então, a pergunta bússola aqui, que era para ser respondida pela Secretaria de Estado de Saúde que não veio, diante do cenário apresentado, quais os encaminhamentos para viabilizar a reabertura dos leitos de CTI da Policlínica de Barbacena? Então, esses vão ser os nossos encaminhamentos para marcar essas reuniões, vou tentar marcar para a semana que vem. Gostaria muito de conversar com o doutor Luciano, que é o promotor do CalSaúde, que coordena o Centro de Operações de Saúde do Estado de Minas Gerais. Ele comanda todos os promotores de saúde do Estado. Então, a gente possa apresentar isso para ele, pegar já essas respostas e mostrar o que é possível e o que não é possível ser feito e também fazer um pedido de informações. Nós vamos querer aqui, na Comissão de Saúde, na Comissão de Direitos Humanos, eu vou querer todos os alvarás sanitários de todos os leitos de UTI do Estado de Minas Gerais que estão vigorando até agora. porque nós vamos saber se tem leito funcionando sem alvará sanitário. Eu tenho certeza que tem. Então, eles vão ter que vir aqui se explicar. E quem nós vamos convocar aqui para se explicar é o secretário do Estado de Saúde, que não manda representante e acha que pode tratar a Assembleia dessa forma. Então, ele vai ter que aqui se explicar por que tem leito funcionando sem alvará sanitário e por que hospitais que querem suprir a ausência de leitos no Estado todo não consegue avançar. Então, a política que depende é de quem apoia, de quem dá mais voto para o governador e ele vai precisar muito, coitado, porque é do jeito que ele está indo. Então, eu vou passar a palavra para o senhor Otávio Augusto, diretor-geral da Policlínica de Barbacena, para fazer suas considerações. Boa tarde, deputado. Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de a gente discutir realmente uma deficiência que nós temos na nossa região em relação aos leitos de UTI e em relação à nossa estrutura que está parada, investimento em mais de R$ 2,5 milhões, dinheiro público empregado em uma instituição que na pandemia salvou mais de 3 mil pessoas e hoje a deficiência ainda existe e está morrendo mais gente que na pandemia. Então, é uma coisa que a gente tem que levar a sério mesmo. A gente está vendo aí os responsáveis, parece que eles não querem se envolver mesmo, porque não são os familiares deles que estão morrendo, porque quem realmente precisa estar lá na ponta que é o cidadão mais pobre, que não tem acesso a uma pessoa importante é que está sofrendo. São mães, pais, parentes que estão morrendo. Então, a gente não pode deixar isso acontecer mais, deputado. E é impressionante como que as autoridades estão negligenciando esse problema. O Ministério Público parece que ele quer que a gente judicialize e não resolva. Então, não está envolvendo, você falou muito bem, o Estado não mandou o representante, realmente, está nítido, está nítido que eles não querem atender a população, eles não querem salvar vidas. E vai ficar na conta de quem essas vidas? Nós estamos perdendo pessoas. Lá no hospital, lá nós temos nós temos a sala vermelha lá, o paciente fica duas semanas na sala vermelha esperando vaga de CTI e a gente com 10 leis de CTI parados. É um absurdo. Então, deputado, muito obrigado. As sugestões aí, todas plausíveis e a gente vai estar junto, sim, para fazer essa reunião com o Ministério Público, com o Cal Saúde. Eu acho que é o único caminho que a gente tem. Ou a gente judicializa para a gente tentar salvar vidas. Eu acho isso absurdo. Vamos fazer isso. Vamos juntos. Eu tenho certeza que o doutor Luciano me ajudou num grande ponto da Santa Casa de Belo Horizonte. Vou explicar para vocês. Tem muito paciente que já teve o seu tratamento agudo da urgência e emergência. Muitos já deveriam voltar para as suas residências. Alguns já acamados, outros não. E existe um grande confronto do transporte, de quem vai ser a responsabilidade de cuidar desse paciente após essa alta. Se é a prefeitura, se vai ser, por exemplo, um asilo ou se vai ser realmente um familiar e que tem todo um tipo de retaguarda. Com o BIPAP, com dieta, com fralda. E, às vezes, esse paciente fica 180, 200, 300 dias aguardando toda essa operação e ele fica dentro do hospital ocupando um leito que poderia ser utilizado de urgência e emergência. E existem hospitais que são especializados em atender esses pacientes que a gente utiliza como uma retaguarda do hospitalar. Então, a gente já protocolamos o projeto de lei colocando a responsabilidade de quem é que deve fazer o transporte, de quem tem que cuidar desse paciente, que são os municípios, não os hospitais. porque, muitas das vezes, quem paga o transporte é o hospital. É o que acontece aqui na Santa Casa. E a gente vem fazendo essa melhoria da legislação e nós levamos ao doutor Luciano. Ele provocou, oficiou os prefeitos, mas foi assim, rapidinho o negócio andou. Então, às vezes, é só no tranco que alguns funcionam. Então, para que a gente levar isso para eles, eu tenho certeza que nós vamos poder ajudar ainda mais. E o que foi mais interessante que a gente ouviu do próprio doutor Otto, que é o gestor da Santa Casa, esses leitos, se eles estivessem desocupados de forma manualizada, milhares de pessoas poderiam ser atendidas com o mesmo custo que era utilizado para tratar esses pacientes. Então, a rede, ela tem que funcionar bem feita. Concorda, Otávio? Sem dúvida. Esse é o avanço que nós vamos fazer lá e o Luciano, um cara sensacional que eu tenho certeza que vai nos apoiar. vou passar a palavra para o senhor Arthur Bernardo, presidente do Conselho do Instituto de Maternidade. Bom dia a todos. Agradecer o deputado Lucas Asmar pela disponibilidade, todo o empenho nessa nossa causa. eu venho aqui representando o Instituto Maternidade, que é o Imaípe, no qual o Hospital Policlínica faz parte, o Instituto, ele que preside o hospital. E é chocante a gente chegar hoje aqui e deparar com o que a gente está vendo aqui. Realmente, eu estou vendo aqui, primeira coisa, agradecer toda a nossa equipe, viu, pessoal? Eu só tenho a agradecer de coração todo mundo que se empenhou, levantou hoje cedo, entendeu? Com o ideal de ajudar. Não tem ninguém defendendo aqui. Isso é do povo, gente. Nós estamos aqui lutando para o povo. Hoje, não tem ninguém, graças a Deus, acho que não tem ninguém aqui que está presente aqui que está precisando de um leite CTI, mas, na volta hoje para a Barroacena, a nossa viagem, todo mundo pode precisar, a gente não sabe. E aí, o mais impressionante de tudo isso, as pessoas que, de fato, tinham que estar empenhadas em resolver isso, que estão recebendo para resolver isso. Faz isso? Esse descaso? Então, fica a reflexão aí para todos, né? Eu, por muitos, posso ser julgado aí com um mero jovem de 22 anos, mas, se eu, pelo menos, não fizer a minha parte, quem mais vai fazer, né? Se todo mundo carregar a sua pedrinha, no final, a gente faz uma montanha. Acho que, como todos já devem saber, eu sou acadêmico de medicina, estou no décimo período, quero até fazer um relato aqui para elucidar o que a gente está vivendo em Barracena. No último estágio que eu rodei com o pessoal do SAMU, eu fiz uma transferência de um paciente que eu busquei em Lafayette, uma senhora de 68 anos, e ela foi transferida para São João del Rey, para Santa Casa de São João del Rey. E a macro seria Barracena, né? Referenciar a comodidade dessa paciente, né? E não foi porque a Barracena não tinha leito. Inclusive, essa paciente foi como compra de leito. E aí, a gente apresentando aqui 10 leitos para trabalhar para o SUS. E não tem empenho das autoridades de resolver esse problema. O risco dessa paciente, ela aumentou quase 200 km de viagem, a paciente grave, instabilizada. Olha o risco não só da paciente ter uma complicação durante o transporte, mas o risco de toda a operação e o custo disso, né? Então, fica mais essa questão aí para todos nós repensarmos, né? Voltando na última, nesse desenrolo que vem dessa nossa saga, né? De tentar ajudar o povo reabilitando esses 10 leitos. O que a gente está reparando vem sendo, assim, um posicionamento por parte das autoridades, no qual o hospital recebeu os pacientes. Nós tivemos lá 25 leitos de CTI e 15 de suporte ventilatório na época da pandemia. Barbacena foi um dos maiores índices de recuperação na época do Covid, 93%. Um dos maiores índices do Estado foi em Barbacena, a nossa querida Barbacena. E qual que era o hospital que era referência do Covid em Barbacena e região? Hospital Policlínica de Barbacena. Então, por que que na época da pandemia nós tivemos excelência? Tem números, ninguém está falando isso aqui, não tirou esses números de baixo, não, existem números, 93% de recuperação dos maiores índices do Estado e nós éramos a referência, porta aberta na pandemia. Aí, agora, isso ficou por água passada, isso não valeu de nada. Na época, a gente tratava de uma doença que ninguém conhecia, nós não estamos falando de uma pneumonia, não estamos falando de um acidente vascular cerebral, não estamos falando de um infarto, não estamos falando de uma TEP, não estamos falando nada disso, nós estamos falando de uma doença que o universo inteiro não conhecia e não foi uma estrutura que não foi aprovada na vigilância sanitária que impediu do hospital desempenhar. mais um questionamento, isso é válido? Aí, a gente escutar por parte das autoridades que o nosso projeto arquitetônico inviabiliza o funcionamento do nosso CTI? Do nosso não, do povo, o CTI não é nosso, não, é do povo, os 10 dias estão montados com dinheiro público. Mais um questionamento, aí, qual que é a contrapartida das autoridades? Não era uma situação de emergência sanitária, a gente não pode ultrapassar o rito legal? Tá, hoje nós temos aqui, até o deputado trouxe para nós aqui o dado, que foi apresentado, nós temos 19 leitos em defasagem na macro centro-sur, 19 leitos de CTI, morrendo lá, mais de 300 pessoas. Isso não é emergência sanitária? Não, isso é o que, então? Não dá para entender, né? Se isso não é uma emergência sanitária, eu não sei o que que é. Vai continuar morrendo gente? Adoptado, trazendo aqui mais uma informação, que com desabilitação de mais, quantos leitos? Mais 8 leitos, veio para 27. Então, piorou mais o cenário. Nós vamos ficar esperando construir os outros leitos, sendo que já temos 10 prontos? Então, esse é o meu relato singelo, mas que eu acho que é do fundo do coração, que a gente que está vivendo todo dia o hospital, está vivendo a rede de saúde, como muitos que estão comprando aí o plenário, são profissionais da saúde, sabem o que é a agonia da gente ter um paciente precisando de um leito de CTI e não poder atender. Então, fica essa questão aí para a gente repensar, repensar e analisar. E, mais uma vez, o meu repúdio a essa falta de compromisso por parte das autoridades. Essa falta de compromisso com o povo. Obrigado, deputado. Obrigado, senhor Otávio. Senhor Otávio, eu comecei minha vida pública com 26 anos de idade e os meus opositores falavam sempre isso, que a idade é sinônimo de irresponsabilidade, de incompetência. Idade não define nada. É a força de trabalho, a boa vontade que define a pessoa de querer buscar fazer essa questão de construção. Eu fui secretário de saúde mais jovem da minha cidade, nós levamos ressonância magnética, tomógrafo, mamógrafo, alta complexidade de neurocirurgia, cirurgia de coluna, hemodiálise. Então, a gente responde é com trabalho. Essa parte de idade não nos define nem nos mede. Então, vamos juntos aí porque a gente precisa renovar essa parte que assombra em nosso estado. Com a palavra, o senhor Marcelo Henrique de Oliveira, diretor assistencial do Hospital da Policlínica. Boa tarde, boa tarde. agradeço o deputado Lucas Lasmar, que nos abre essa oportunidade aqui na Assembleia e nos convoca nessa audiência pública. Sinto muito não termos os representantes do Estado para estar defendendo e nos ajudando nessa parceria, mas isso, para nós, não é uma novidade. O Estado continua se omitindo no nosso território. O nosso território continua deixando gente morrer. Isso é muito triste na hora que a gente vê isso. cada vez que a gente volta aqui, nossos números só aumentam. Nós saímos de 334, que era em outubro, nós já fomos para 346 agora e quantos mais vão ter que ser até a gente conseguir reabrir a SUTEI. Esse problema não é um problema de Barra Sena. Hoje, o deputado Lucas mostra ali, é uma realidade omissa do Estado para Minas Gerais inteira. eu convoco todos os nossos colegas, diretores de hospital, profissionais que trabalham em UTI para realmente assumir a responsabilidade que os pacientes estão morrendo em sala vermelha, com a falta de assistência, com a falta de leitos nas suas regiões. Nós temos conversado extraoficial com todos os, todos os hospitais do Estado apresentam essas dificuldades. Então, na hora que os hospitais apresentam as dificuldades, os leitos de sala vermelha não são leitos de UTI. Os leitos de sala vermelha são salas de estabilização que nos garantem tempo rápido para ter uma resposta satisfatória desses pacientes em UTI. Então, muitos dos pacientes não estão tendo a oportunidade de um tratamento adequado dentro de uma unidade de terapia intensiva. A gente, hoje, está falando de UTI adulto aqui nessa pauta, mas a gente sabe da carência do Estado inteiro para a neonatologia e para a pediatria. Nós temos que chamar a atenção de todos os hospitais para essa luta que Barba Sena está empreendendo, o apoio do deputado Lucas Lasmar, porque foi um secretário de Saúde e está vindo de uma região que o território foi resolvido. A região dele, de Oliveira, respondeu muito bem a falta de leitos. Nós precisamos fazer isso com a nossa região. Nós estamos com um grande problema. A 040, todo dia tem acidente, todo dia interdita, todo dia tem gente precisando de leito. Então, eu volto na insistência que o Estado tem que ser parceiro das unidades filantrópicas. Os hospitais filantrópicos estão falidos, sucateados, e a realidade do Estado é que os filantrópicos que sustentam o SUS, os hospitais filantrópicos que mantêm o SUS vivo, a resposta dos filantrópicos ao SUS na pandemia demonstrou isso. A maior integralidade dos hospitais no mundo foi do Brasil por causa da resposta dos filantrópicos ao SUS. Então, nós filantrópicos sofremos direto e reto por isso. Nós filantrópicos temos passado muitas dificuldades que, às vezes, estão afastadas do governo do Estado. Minas Gerais mostra isso muito claro. Minas Gerais foi muito parceiro numa hora e hoje não está sendo. A gente espera que a Secretaria de Estado responda. Não é construir novos leitos que vão demorar mais um ano, dois anos, três anos. Não é construir novos hospitais. Claro que existe essa necessidade, mas nós precisamos de resposta imediata para a situação que está ocorrendo no nosso território. Barbacena, hoje, é uma das regiões mais desassistidas do Estado. Na hora que a gente vê o slide do deputado Lucas mostrando a carência de 300 leitos em Minas Gerais, se o reflexo de Barbacena, que está faltando 20, são morrer 386 em menos de um ano, qual é o reflexo do Estado? Onde que o Estado está colocando esse dado? Então, nós devemos ter na proporção para o Estado mais de 5 mil pessoas morrendo por falta de leito em um ano. Como está sendo omitido isso do Estado? Então, a gente insiste nisso, torne público, torne público o que está faltando no seu território. eu chamo todos os hospitais, todos que têm assistido, todos os filantrópicos, porque está acontecendo isso também em outras regiões. Então, a gente precisa do apoio e dessa construção adequada para novos serviços funcionarem, para novas UTIs estarem funcionando, construção de novos hospitais, mas reforçar as estruturas que já existem, apoiar as estruturas que já existem, agradeço muito, coloco à disposição inteira, o deputado Lucas, o apoio e agradeço, agradeço mesmo e sei que cada um desses pacientes que morreram, cada família desse paciente, só ela sabe a falta que um pai, um irmão, um filho faz para essa família. Se a gente não enxergar isso, não adianta mais nada. Nós somos da saúde, nós somos de preservar a vida e fortalecer a vida. Cada vez que a gente assiste morte no nosso território, a gente precisa de investigação clara, saber por que está morrendo. E o Estado vem se omitindo nisso. Agradeço, obrigado e estamos contando com o senhor deputado. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo, que estão pela internet, pela TV Assembleia. Nós recebemos aqui a contribuição do senhor Rodrigo Batoré, onde ele fala, tem perguntas e tem afirmações aqui. Uma delas é, se o hospital funciona em um prédio antigo e todas as suas demandas são atendidas com excelência em exames, cirurgias e unidade de cuidados prolongados, os CPs. Por que o mesmo prédio não pode atender o CTI, sendo que o hospital tem um dos mais modernos CTIs da cidade? Além disso, no período pandêmico, o hospital foi referência na Covid-19, prestando um serviço com total supremacia. Eu tenho certeza que se hoje, eu tenho andado muito visitando os hospitais e prontos atendimentos, a gente fala que o hospital tem que estar muito bem equipado, mas algo que tem que estar mais equipado ainda são os prontos atendimentos, porque é ali que a pessoa entra e os minutos e segundos são importantes. E a sala vermelha é como se fosse uma UTI, mas, vamos dizer assim, bem pormenorizada, mas tem que ter equipamentos mínimos para fazer ele funcionar. E vocês podem ter certeza que o que tem de lei de sala vermelha é que não tem nem respirador e está funcionando, está habilitado na vigilância sanitária, mas aí não tem fiscalização, não tem nenhum tipo de ação. É importante a gente destacar, por exemplo, alguém pode estar morrendo agora, alguém está sabendo? Na maioria das vezes é o pobre, é aquela pessoa que não tem nenhum tipo de impacto na imprensa, que o político vai lá no velório. Infelizmente, essa é a realidade. Então, é importante a gente poder fazer essa construção. Eu sou de Oliveira, estou próximo de Barbacena. Nós estamos reformando o pronto-atendimento de Oliveira, nós vamos anunciar agora o de Carmópolis de Minas, estamos reformando o de Carmo da Mata, nós estamos planejando agora um prédio de 12 andares no Hospital de Oliveira, a maior parte das minhas emendas são destinadas à área da saúde. E vocês acham que eu sei quem vai ser tratado lá? Faço a menor ideia, mas é o discurso que tem que ser alinhado com as ações. É aqui que está o nosso futuro médico aqui falando. Nós temos que fazer esse fortalecimento, não é somente o deputado que manda emenda, que quer calçar uma rua, que quer fazer essas coisas. Então, o que eu quero fazer é essa contribuição e essa fala do Rodrigo é muito pertinente. Ele fala uma outra aqui também. As leis constitucionais, as leis constitucionais, por os números comprovarem que as pessoas estão morrendo em filas de espera, gostaria de saber uma razão plausível para tanta incoerência perante a não abertura do CTI, já que consta na Constituição de 88 é dever não somente individual, como também coletivo priorizar a vida. Foi uma da fundamentação que eu usei na primeira audiência. Quantas pessoas morreram de Covid em Barbacena? Menos de 400. Em um ano, talvez vai atingir o mesmo número. Então, a prioridade é o quê? É a vida ou é o momento? Momento político, o momento do discurso, nós somos todos contra a Covid, fique em casa. Então, se houve uma flexibilização na parte sanitária para o funcionamento na pandemia, ela deveria estar sendo flexibilizada agora, diante dos números. e se houvesse uma legislação que penalizasse o superintendente ou o secretário de saúde, como eu fui, pela falta de estrutura na perda da vida, se alguém fosse preso, não ia faltar um leito nesse Estado. Então, essa é a minha fundamentação e corrobora ainda mais com essa fala do Rodrigo. A Constituição fala que nós temos que prezá-la pela vida e nós estamos falando de vida aqui. Uma outra pergunta do Rodrigo. Diante de todos os números de mortes por falta de leitos de CTI na região, sendo que o período pandêmico hospital salvou mais de 3.800 vidas, é incoerente à negligência por parte do Poder Público que embarraram a execução desse serviço, tendo como consequência mais de 334 mortes. Qual é o valor da vida? Não tem como. A gente não consegue mensurar a dor, mensurar uma vida, porque o pai e a mãe de alguém é muito maior do que outra pessoa que não faz parte daquela família. Infelizmente, mas nós vamos continuar com a luta para a gente poder fazer essa construção. Eu vou tentar marcar o mais rápido possível essa reunião com o Ministério Público. Peço desculpa, mas é porque eu também estou passando um momento bem delicado com o meu pai que está no CTI, mas hoje de manhã eu o vi, ele já deu uma melhorada. Eu vim aqui em Belo Horizonte só para a audiência. Então, vocês podem ter certeza que já mandei mensagem aqui para o promotor para me dar uma orientação que é do Centro-Oeste, porque eles sabem algumas brechas que podem nos ajudar a fazer esse resultado chegar na nossa conquista. Alguém quer utilizar a palavra, pode... A senhora poderia ir ali no microfone, por favor? Boa tarde, a mesa na pessoa na pessoa do deputado, deputado, que eu não sei o nome, não é, gente? E a todos. Fui convidada para eu vir aqui nessa audiência, pela minha amiguinha ali, eu estava ali na presidência, e eu sou conselheira municipal da saúde e contagem, sou da agricultura familiar e sou conselheira da mulher distrital de contagem no meu bairro. E é com muita tristeza que eu vejo esses dados aí, 346 pessoas mortas ali por falta de um CPI. Tem nora enfermeira, filho advogado, duas técnicas, minha neta e minha outra nora. E o que me preocupa, porque está na lei de 88 da Constituição Federal, o artigo 196, garantir a saúde individual das pessoas. Também a prevenção é lei. Nós, enquanto conselheiros, nós trabalhamos com leis, somos auxiliários do Ministério Público. E por que, gente, tantas pessoas que morreram por falta de um CTI? Como diz o deputado, porque não é nossa família. É muito triste, eu não tenho pai, eu não tenho mãe mais, mas é muito triste você perder o meu querido deputado. E a nossa luta, deputado, não é política, mas sim políticas públicas, para que seja garantido o direito das pessoas, a prevenção. E, nesse momento, o que eu quero dizer ao nosso governo estadual, às três poderes públicos, municipal e estadual, porque o governo também estadual, ele é obrigado a fazer os repassos para os municípios. E é onde uma macro, ela não é só uma macro, existe várias cidades que se tornam uma macro, uma micro. E eu sei, enquanto conselheira, como diz o nosso médico ali, e o nosso conselheiro ali também está formando, nosso diretor, a nossa luta pela vida, a nossa luta pela saúde, a saúde das nossas crianças, dos nossos idosos, das mulheres, e o que o nosso governo estadual, ele tem que cumprir com a lei, que haja repasse para os municípios, e não só Barbacena, mas nosso todo Estado de Minas Gerais, como diz o nosso diretor, que existe BRs que cortam cidades. Não é só Barbacena, mas que ele tem um olhar direcionado e voltado para o Estado de Minas Gerais, porque ele foi eleito pelo povo, e ele tem que garantir a saúde do povo. E nós não podemos aceitar que tantas pessoas morrem sem recurso. Eu quero agradecer, estou junto com vocês, porque a política pública, ela precisa ser discutida, sim, principalmente a saúde do nosso povo, do Estado de Minas Gerais. E quero deixar meu abraço, meus pés, toda a família de Barbacena, que tem perdido seus entes queridos. Muito obrigada, meus amigos, meus companheiros de luta, e que Deus continue abençoando todos vocês. Uma boa tarde. Qual é o seu nome? Meu nome é Neuci Barreiros, eu sou povos tradicionais indígena, e estou nessa luta também junto com vocês. O senhor fala muito bem, parabéns. 70 anos e mais de 50 anos, desde 9 anos que eu me li, acompanhava a minha mãe, levando as pessoas para os hospitais. Coisa boa, parabéns. Obrigada, deputada. A luta continua. Sim, enquanto vida eu estiver, estarei lutando. Amém. Se Deus quiser. Amém. Bom, então, eu agradeço a presença de todos. Para quem não me conhece, sou o deputado Lucas Lasmar. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, é LucasLasmarMG, Facebook, Instagram, TikTok. Vocês vão ver que o tempo inteiro a gente está falando de saúde, sobre essa construção. E, a cada dia que passa, eu tenho certeza que o nosso mandato está sempre ajudando o SUS. Os deputados aqui da casa sabem que a PEC 13 saiu dentro do meu gabinete, junto com o do gabinete do Alex Santiago, para a gente poder mandar emenda parlamentar para os hospitais filantrópicos em anos eleitorais. Isso veio de nós, de um ex-secretário de saúde e de um médico. Então, é importante, a cada dia, que a gente possa fortalecer. Eu tenho certeza que essa ação vai colocar milhões de reais no cofre dos hospitais filantrópicos e ajudar ainda mais a salvar vidas. Então, essa é a nossa missão. E tem muito mais outras legislações que, ao longo do tempo, nós vamos estar divulgando e aprovando aqui dentro da Assembleia. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.